Ele precisa de 18 mil reais para pagar o enterro das irmãs, do irmão e da mãe. Michael, sua mãe, sua mãe, Michael, o que você conversava com a sua mãe? Tudo que um filho conversa com a mãe, se tem uma coisa melhor no mundo é ter uma mãe do lado. E se ela vai, aí que dó de verdade. Você passa tudo na vida, velho. Tudo. Mais ou menos isso. Isso você não passa e ninguém passa. Mas fica sozinho, só com o pai e com a outra irmã, que você não tem nem convívio. Você está com quantos anos, Michael? Eu vou fazer 19 agora. Você saiu da casa de sua mãe com 15, você me dizia, e via, e você via o boliviano Alex bater nela. E toda vez que eu ligava para minha mãe, eu ficava preocupado. Eu falava assim para ela, e o Alex, como é que ele está? Ela falou assim, ele está meio fazendo a ceninha dele, batendo. Mas isso aí é normal. Ela nunca levou a sério que ele ia fazer uma coisa dessa. Não, né? Nunca. E você chegava a aconselhar a sua mãe a se separar dele? Nossa, um monte de mim. Um monte de mim. Só que para onde ela ia, ele achava. Ele achava ela. Para onde ela ia. E eu acho que dessa vez ele deve ter feito isso. Porque a minha mãe, ela mudou para o condomínio e lá é fechado. Para ele entrar lá, tem que ter a porta, tem que fazer. E ele não deve ter aceitado isso aí. Porque a minha mãe, ela sempre tacou tudo na cara dele, de falar, você fica agredindo, eu. E meus irmãos, eles viviam traumatizados por causa disso também. Ah, é? Todos. E você conversava com seus irmãos, com a Karina? Todos. O que a Karina, que era mais velha, a de 17, te dizia? Ó, quinta-feira passada, eu liguei para minha mãe, porque lá em Limeira aconteceu um monte de coisa também e eu fiquei meio magoado. E daí eu liguei para minha mãe, conversei com ela, conversei com a Karina. E sempre quando eu conversava com ela, eu procurava sempre passar convivência minha, coisa minha, assim, para não ficar, tipo, muito chato eu falar de mês em mês, assim, e ficar com muita saudade. Daí, ela falava, estava bem, daí eu sempre brincava com ela, perguntava, e os namorados? Já está dando vários beijinhos, já? Isso, eu não vou falar. Meus irmãos, a Vitória, o Carlinhos, o Carol, todos.